E tá aqui minha jantinha pessoal, minha farofinha que eu fiz, botei nesse potinho, aqui eu tenho alho, bacon, casca de cebola, casca de alho, cebola e aveia, tá? Bem temperadinha na manteiga, franguinho, purê de batata e aqui é o nosso creme que eu te falei, ó, que é o creme de aipim, tá? Super simples de fazer e nossa lentilha com ovo, tá? Bem temperadinho, então já coloquei aqui, vou botar agora o nosso franguinho com o nosso purêzinho de batata. Essa é minha janta de ano novo, só dar uma pausa aqui. E, pessoal, eu vou botar agora o nosso purêzinho de batata. E, pessoal, está muito saboroso, agora eu vou botar minha farofinha e abrir agora meu champanhe e depois um pedacinho de panetone. Essa é minha janta.